E estamos aqui para mais um monstro de vídeo de novo absurdo de pintura digital celularizada E nós estamos aqui com este vídeo sensacional, como fazer cabelos masculinovisques Hoje eu resolvi criar vergonha na cara e postar um vídeo depois de mais de 100 anos sem postar um vídeo aqui no canal Correria da vida, fazer o que? Mas resolvi dar uma moralzinha para a nossa galera iniciante que está começando até hoje Tem gente começando ainda aqui na pintura digital celularizada E eu sinto que eu esqueci da galera iniciante, eu estava focando na galera que já era aqui do canal e faz um vídeo para eles Esqueci da nossa galera iniciante, então vamos dar uma moralzinha para a galera iniciante E ensinar hoje aqui como é que a gente faz um cabelo masculino, como que a gente desenha o cabelo masculino Onde começa o cabelo masculino, como você faz o cabelo masculino e não fica o boneco parecendo um cearense com a cabeça enorme Como é que a gente sombreia o cabelo masculino, como é que a gente faz ali o volume Hoje o vídeo está sensacional rapaziada, hoje você vai aprender aqui esse negócio Então, bora lá Então primeiramente aqui para a gente começar a fazer nosso cabelo masculino A gente vai aprender, vou dar uma breve introdução aqui só para a gente ter uma ideia como é que a gente desenha o cabelo Como é que a gente começa a fazer, onde é que começa o cabelo, onde termina o cabelo Para a gente fazer realmente uma proporção correta para o boneco não ficar com a cabeça exacerbada demais Porque eu vejo vocês errando muito nisso Ou o boneco fica com a cabeça de caixa d'água ou ele fica com a cabeça miudinha Parece que está sem coco o boneco Então assim, hoje você vai fazer o negócio certinho aqui seguindo a dica aqui do mestre Então é o seguinte, vamos fazer a nossa estruturinha básica aqui Eu já ensinei vocês a fazer esse esqueminha aqui, como é que faz a cabeça Vou colocar no card aqui para você dar uma conferida depois, você que ainda não viu Então seguindo esse esqueminha aqui é muito fácil Fez a nossa velha bola, a bola principal aqui Isso daqui é o que vai dar aqui a nossa referência para fazer toda a cabeça A bola é... você tem que fazer a bola certinha, a bola bacaninha aí Então dividiu a bola bacana no meio ali Do meio para cima você vai marcar metade também Então ali, naquela metade vai ser justamente ali onde vai começar basicamente o cabelo A gente tem aquele formatinho ali que eu desenhei Que é basicamente o formato da linha aqui do cabelo, da testa Logicamente que varia dependendo do nível de calvície do indivíduo Varia do nível de testa também Tem gente que tem uma testa maior, tem gente que tem uma testa menor Enfim, você vai dar essas variações dependendo do seu gosto Da sua vontade Mas aqui é o basicão, é a média Então você seguindo aqui esse esqueminha vai dar tudo certo Então aqui começando nessa marcaçãozinha A gente vai marcar basicamente o pezinho do cabelo Todo o esqueminha aqui E aí para cima, olha só Logicamente seguindo aqui o formato do crânio Você vai dar o formato do corte Um pouquinho para cima, não muito exagerado Não vai fazer o boneco com a cabeça de cearense Cuidado, preste atenção Aqui é uma altura boa E olha só como fica bacana Aqui é um corte bem natural Um corte moderno, basicamente Eu quando desenho gosto de fazer uns cabelos normais assim Galerinha aí gosta de uns negócios ainda meio anime Que segue a vertente do anime e tal Do mangá Gosta de fazer uns cabelos bagunçados Os bonecos com cabelo assim Parece que nunca vi um pente na vida Está 5 anos sem pentear o cabelo infeliz Cabelo tudo doido assim E também a gente tem aqueles cabelos de Esses cabelinhos afrescalhados aqui Que a galera gosta Galera não As meninas gostam Quem gosta desse aqui é menina Que gosta de K-pop Que é fã dos BTS Que gosta de desenhar os bonequinhos com os cabelinhos assim Cabelinho de afrescalhado Eu sou um cara rústico Eu gosto de um negócio bruto Para mim corte de cabelo é esse daqui rapaziada Para mim isso aqui é um corte masculino Um corte sensacional Um corte que ave maria E esse outro aqui nem se fala Isso daqui é um cabelo que se você cortar aqui Se você fizer um corte desse aqui Você é 200% Másculo Sensacional Mas seguindo aqui a proporção da cabeça A gente não erra Na hora de fazer um cabelo É muito tranquilo Muito simples E aqui também é uma vista meio Semi perfil E aqui é uma vista mais de costa Então é muito simples A gente entender Onde é que nasce Onde é que a gente faz O formato do cabelo E agora Um passo fundamental Para a gente entender Como é que a gente constrói O cabelo A gente tem que entender Que o cabelo Ele é formado Por camadas Então aqui Essa aqui é uma parte fundamental Uma parte importante Para você prestar atenção No vídeo Que é o seguinte Para a gente conseguir Desenhar o cabelo Da melhor maneira possível Para a gente conseguir Representar Da maneira correta As mechas A ondulação do cabelo O volume do cabelo A gente precisa Pensar um pouquinho Como escutor Eu vejo O problema muito de vocês Que está começando É sempre enxergar O produto final Que é o 2D A linhazinha final O detalhezinho final Mas para a gente chegar Naquele passo final A gente precisa construir Todo um formato Todo Seguir toda Ali uma estrutura Para a gente chegar Naquele formato final O formato final Ele não é O início do processo Ele é o final Então assim Como é que o escutor O escutor faz Ali a sua obra Ele começa Fazendo formatos Ele vai fazendo O formato rudimentar Até que ele vai Começando a colocar detalhes Ele não começa Já de cara Colocando o olho Já totalmente detalhado Não Ele começa Fazendo o formato Ele é um desenhista Ele precisa ter Internalizado Essa questão De construir As formas Então eu coloquei Essa figura aqui Para vocês enxergar Olha só Como é que está Esse cabelo É um negócio Bem simples Bem simplificado É o volume Do cabelo Realmente Como que um escutor Faria E a partir daqui Desse ponto Dessa etapa Que a gente começa A detalhar Que a gente começa A dividir melhor As mechas Colocar os fios Separar Melhor a divisão Do cabelo Mas a gente precisa Primeiro visualizar O cabelo desse jeito A gente precisa visualizar Isso daqui Para a gente começar A de fato Entender como é que funciona O cabelo E como que a gente faz Para que ele fique Com um aspecto natural Para que ele não fique Com um aspecto esquisito Então como é que a gente Aprende isso daqui Referência rapaziada Referência Você pega uma referência Você pode se encobrir Por cima Igual eu vou fazer aqui Vou mostrar para vocês Você pega uma foto qualquer Aí você tenta Simplesmente visualizar O volume dela Tentar enxergar ela Como se fosse plano Tentar visualizar Ali as protuberâncias Sem pensar em Fio a fio Sem pensar em detalhamento Só pensar em volume E na forma do cabelo Para a gente enxergar ali As camadas Porque o cabelo Tem várias camadas A gente tem partes Que estão mais sobrepostas Uma a outra A gente tem que entender isso Para a gente conseguir construir Então entendeu ali A estrutura do cabelo Entendeu que tem partes Mais para baixo Mais para cima Tem partes mais profundas A gente consegue visualizar Melhor o cabelo ali Então a gente deve Sempre visualizar o cabelo Como se fosse Uma estrutura bem simplificada A gente primeiro Visualiza Isso daqui Que eu estou mostrando Para vocês Tentem fazer Esse exercício Separem Os planos do cabelo Para você conseguir visualizar bem Porque isso aqui Vai ajudar muito Na hora de você sombrear Dependendo de onde Vê a iluminação Você consegue Já se guiar Entender como é Que vai ficar sombreado Esse cabelo aqui Ele vai seguir certinho ali Você não vai errar Você não vai ter problema Mais em iluminar Esse teu cabelo aí E outra coisa A gente tem que entender Que o cabelo Ele A gente consegue representar Melhor ele Fazendo mechas Você que está iniciando Você tem que parar Com esse negócio de fio a fio Eu vejo muito Até hoje A galera Eu vejo até a galera Um pouco mais avançada ainda Fazendo os bagulhos Fio a fio Assim que eu olho Falo Cara Não tem necessidade disso Você consegue simplificar Você vai pegar As mechas principais Você vai desenhar elas Entender o formato delas Vai fazer as mechinhas E você já vai dar o formato Olha só Como é que eu representei aqui Percebe Está bem simples Eu tentei visualizar O cabelo Com a junção Do volume Com as mechas Para dar um Um aspecto Interessante E fica natural E fica Bacana Não fica um negócio esquisito E como que a gente entende Como que a gente Aprende a fazer Esse negócio das mechas Referência Rapaziada Tudo é referência Nessa vida A gente tem que Pegar um retrato A gente pega Outros artistas Artes que a gente vê por aí E tenta copiar Tenta imitar O problema de vocês Iniciante É achar que vocês Têm a memória fotográfica Que vocês vão lembrar De tudo Se olhar para nada Que vocês Vão ser a lembrada Dos negócios Dos detalhes Sem nunca ter visto Na vida Olha Vocês não são O filho do diabo Não Criatura A mente de vocês É tão limitada Que nem raciocinar Direito Vocês Sabe Imagina Se a lembrar Das cor Sem olhar Então Procure referência Aqui Já está Meio caminho andado Para a gente começar A sombrear E dar o volume Desse cabelo Aqui já fica muito fácil Você entendendo Tudo que eu expliquei Para vocês Entendendo como Estudar Entendendo como Fazer os esquemas O processo Você vai sombrar Isso aqui facilmente Colocou a cor base Você vai seguir ali O que eu expliquei Para vocês Primeiramente Visualizar o cabelo Como se fosse Uma estrutura Bem simples De volume Olha só Como é que fica Aqui a gente vai Construir do mais básico Até chegar no cabelo Bem detalhado Então aqui Muito simples Colocou a base Fez um sombreamento Dependendo de onde Viver a iluminação Se a iluminação Vem daqui O cabelo vai ficar Assombreado Desse jeito E se a luz Vem de cá Já vai ficar Dessa maneira Agora se a luz Vem aqui de baixo Dessa angulação Vai ficar Desse jeito Então percebe Como fica fácil Quando você estuda Fica fácil De entender Como é que funcionam As coisas É só saber o básico Que você consegue Desenrolar todo o resto Então aqui Rapaziada Essa etapa É a mais fácil De todas Não tem dificuldade A gente tem A line art A gente tem A base Não tem dificuldade Imagino que vocês Não tem problema De fazer isso Colocamos Colocamos ali Minimamente Uma sombra Só para definir O volume Eu estou fazendo Isso daqui Esse passo a passo Para fim didático Para você entender O processo Não que você vá Desenhar desse jeito Quando você estiver Fazendo as coisas Você pode já Agilizar um pouco O processo Mas aqui Só para questão De entendimento Para você ver A forma Para o negócio Ir se formando Do começo ao fim Mas aqui Como que a gente faz Para escolher corretamente A cor da sombra Para sombrear o cabelo Aqui rapaziada Para explicar para vocês No vídeo aqui Eu estou usando Efeito de camada Aqui é o multiplicar O multiply Mas você aí Não necessariamente Precisa usar Modo de camada Para sombrear Como é que a gente faz A gente tem o tom base Aqui Então a gente tem o tom base Aqui Está com o conta gotas Dependendo do tom Que você escolheu Para o cabelo Isso daí Vai do seu gosto Se você quiser fazer Um cara com cabelo azul Verde, vermelho Enfim Dependendo da cor Vai ser o mesmo processo Conta gotas Na cor que você escolheu Aí você vai vir aqui No color peak Você vai puxar Um pouquinho para baixo E aí você escurece A cor Então como é que funciona Aqui Para baixo Você escurece Para cima Você ilumina Para a esquerda Você desatura Para a direita Você satura Ah, mas não sei O que é saturação Vai se lascar Se você Até esse ponto Aqui não sabe nem O que é saturação Luminosidade Você Está fazendo errado Você tem que voltar Para o começo Do estudo Estudar o básico Para você saber O que é uma saturação Seu caba sem vergonha Aquele vergonha Na sua cara Então presta atenção Aqui rapaziada Na organização Das camadas O que é que eu estou fazendo Eu coloquei a lineart Na camada de cima E eu estou pintando Por baixo Da lineart Então eu fiz a base Aqui embaixo Sombriei aqui O exemplo para vocês Na camada de baixo Tem gente que comenta Até hoje Aqui nos vídeos Falando assim Que eu fui pintar O cabelo Que eu fui pintar O olho Fui pintar o rosto E cobrir a linha É óbvio né criatura Se você pintar Por cima da lineart É óbvio Que vai cobrir A lineart Então presta atenção Com essa sua inteligência Absoluta E coloque a lineart Em cima E pinte Embaixo dela Você vai pegar A camada Embaixo dela Então colocou A primeira camada De sombreamento Você definiu O volume do cabelo A estrutura do cabelo Agora a gente vai dar Agora a gente vai definir O volume das mechas Até então A gente só fez O volume geral Do cabelo Para a gente visualizar Mais ou menos Como é que ficaria O volume do cabelo Agora A gente vai representar O volume das mechas A gente vai sombrear Um pouquinho as mechas Para dar Mais detalhamento Para o cabelo Seguindo ali O esboço Seguindo a lineart Que a gente já fez Anteriormente Então vai ficar Mais ou menos Desse jeito Olha aí Como é que fica O antes E o depois Bem simples Esse passo aqui É bem simples Nada muito complexo Até esse ponto aqui Você não precisa Se preocupar com pincel Com método Com nada De qualquer Qualquer pincel Com qualquer método Você consegue chegar Aqui nesse resultado Porque é somente Colocar a base Colocar um pouquinho De sombra Colocar um pouquinho De volume E definir um pouquinho Das mechas Nada muito complexo Agora a partir daqui É que a gente vai sim Se preocupar com pincel Se preocupar com método Aqui nesse vídeo Rapaziada Eu quero ensinar Para você Somente o passo a passo A maneira como você Vai seguir isso daqui Aí vai do seu estilo Vai da maneira Como você preferir Eu não quero Que você emite Exatamente o que eu estou fazendo Eu quero que você siga O passo a passo Porém A maneira como você Vai executar Aí é por sua conta Se você quiser usar Um pincel mais fofo Fica à vontade Se você quiser usar Um pincel X Fica à vontade Aí é com você Agora aqui Qual que eu indico Para vocês aqui Para continuar Esse passo a passo A partir daqui A gente vai utilizar Aqui o pastel macio Translúcido Que é o pincel Que eu indico Para vocês Que tem um celular Mais fraco Que não consegue rodar Um pincel pesado Porque o pincel Que eu uso Que eu gosto de utilizar É esse daqui Esse pincel Ele tem uma configuração Pesada Aí de mistura Que dependendo do celular Ele vai travar bastante Então se você Não tem um celular Tão potente Você pode utilizar O pastel macio Translúcido Então como é que a gente Vai executar aqui Esse negócio Então a gente fez aqui O básico Colocou aqui Definiu um pouquinho Aqui as mechas Coloquei ali Um pouquinho de iluminação Só para a gente visualizar Mais ou menos Até esse ponto aqui É só colocar As coisas na tela Nada muito complicado Olha só como é que eu fiz Aqui as camadas Rapaziada Camada de base E aí eu criei Uma camada acima Coloquei aqui cortando Que era para não bagunçar Então tudo organizadinho Aqui Lineart em cima Sombra E iluminação Aqui Agora a partir daqui A gente vai mesclar tudo Rapaziada Eu particularmente Eu gosto de mesclar tudo E eu vou indicar Isso para vocês Que é para vocês Treinar Sumir a linha Com Com o desenho Tem gente que ainda tem Problema de Como eu faço Para desaparecer Com os traços É só pintar por cima Rapaziada É simples Pintando por cima Você some com o traço Então você vem aqui Então a gente vai começar Aqui a criar Transição Entre Isso que a gente fez A gente vai começar A dar detalhamento Vai começar A deixar isso daqui Mais renderizado Preste atenção Como é que eu vou fazendo Eu vou mexendo aqui Na opacidade No tamanho do pincel E aí eu vou criando Transição Entre os tons Criando aqui Um volume maior Dando uma mesclagem Mais interessante Eu não uso Brush de borrada Rapaziada Eu não uso O desfoque Nem nada Aqui é só no pincel Rapaziada Aqui eu estou usando A mesa digitalizadora Vocês estão vendo A setinha aqui Mas não Não fiquem preocupados Porque Com o dedo Você faz isso daqui Tranquilamente Mas aqui Você que vai fazer Com o dedo Você vai ativar Essa funçãozinha aqui Força de esvanecer Aqui o meu está em inglês Mas no seu vai estar em português Vai estar força de esvanecer Você vai ativar Aí você vai mexer Nessas barrinhas aqui Você vai aqui No comprimento do fim Você vai puxar um pouco mais Colocar aqui 80% Mais ou menos E aí o traço Ele vai ficar muito mais controlado Para fazer fio de cabelo É sensacional Para fazer cabelo Fazer pelos Essa função aqui É sensacional Então você vai fazendo aqui Vai mesclando Sempre diminuindo a opacidade Criando a transição E é muito simples Isso daqui rapaziada Olha só como é que eu estou fazendo É só questão de Prática E Paciência Você não precisa fazer Ligeiro Como se estivesse tirando O pai da forca Pode fazer tranquilo Isso daqui Seguindo ali O formato do cabelo Seguindo A orientação Do cabelo Não vai Passar uma mecha Aleatória Que vai ficar esquisito Você tem que seguir Ali o formatinho Certo De como você já desenhou Eu fiz assim Porque eu gosto Desse aspecto Mais bagunçado Mas você Que preferir Um aspecto Mais macio Um aspecto Mais mais Escladinho Você pode usar O pastel macio Normal Aquele clássico Aqui do canal Vou colocar Vou colocar ele Aqui E aí você Vem no mesmo esquem Aqui Coloca ele aqui Com capacidade Tranquila Você vai passando Ele aqui Ele cria Já uma transição Muito tranquila É muito fácil De lidar com ele Você vem aqui Taca o conta gotas Na próxima cor Aí você vai criando A transição Vai criando A variação Você vem com o tom claro Aí você quer Corrigir esse tom Você dá o conta gotas Aí no tom mais escuro Aí você vai brincando E percebe Como ele mescla Muito fácil Então eu É porque Eu atualmente Não gosto muito Desse aspecto Mais mescladinho Eu prefiro Deixar o negócio Mais bagunçado Mais marcado mesmo E aqui nesse segundo Exemplo Eu vou mostrar Com o pincel Que eu gosto De fazer Que é o pastel Durutella Que é o pincel Que eu gosto De usar atualmente Então mesmo esqueminha Rapaziada Vou só seguindo Aqui O que eu já fiz Eu vou só mesclando Eu vou adicionando Também um tom mais escuro Para dar mais profundidade Aí no cabelo Para criar mais variação E aqui vocês percebem Que eu estou usando Só o que eu coloquei Na tela Não estou pegando Muita coisa Não estou inventando Muito tom Colocando muitas variações Você pode adicionar Mais coisas Mas tem uma referência Do lado Para você ter noção Do que você está fazendo Você não precisa Inventar muita coisa Você consegue trabalhar Com o que você já colocou Aqui É muito simples Não tem dificuldade Nenhuma Escurecendo mais Em alguns lugares Olha só Esse pincel Ele mescla Melhor os tons Ele cria Já variações Ele cria já Transições interessantes Porque ele tem Essa configuração De mistura Essa configuração De variar um pouco O tom Então ele sempre Acaba escurecendo O tom Que a gente colocou Aí Então a gente Às vezes tem que pegar Mais tons Além do color picker Mas aqui no caso Dá para resolver Tudo aqui facilmente Então olha só Como é que vai ficando Percebe que eu não Caprichei muito Rapaziada Aqui o intuito É só explicar para vocês O método Passo a passo Aí você vai Se você quiser Você vai deixar Muito mais bem feito Você vai detalhar mais Mas aqui eu quero explicar O passo final Caso você queira deixar O negócio Muito mais realista Digamos assim Mais renderizado Aqui você É o passo Que você vem aqui Com o pincel Você coloca ele Com um tamanho Bem mais pequeno Bem mais fino E aí você vai Trabalhando os detalhes Quanto mais detalhes Você ir colocando Mais pesado fica Então o realismo Ele tem Essa questão De ser mais pesado Em questão de detalhes Justamente Isso que dá A característica Mais realista Mais renderizada Para o negócio Quando você deixa Aqui os blocão Quadradão Dá aquela ideia De estilizado De simplificado Quando você Vem com detalhe Pequenininho Com o pincel Mais fino E aí ele fica Com aspecto Mais realista Realista Não no sentido De que você olha E você pensa Que é uma foto Mas no sentido De você olhar E você ver Que fica muito Mais próximo Da realidade E aí você vem Com os tracinhos Aqui dando Detalhezinho fino Vem refinando O negócio E olha só Como é que fica Aqui o esquema Coloca o pincel Bem fino E vou trabalhando Aqui os detalhes Isso aqui É bem paciência Que é questão De você Realmente Trabalhar Isso tudo Aqui com calma Sem pressa Porque quanto mais Tempo você Dedicar aqui Mais ele vai Ficar detalhado E mais ele vai Ficar renderizado Sempre com a referência Do lado Rapaziada Para você ir Conferindo Para você ir Adicionando coisas Que você não está Enxergando Ou que você não Está lembrando Lembra que A nossa mente Ela engana Às vezes a gente Pensa que sabe De uma coisa Mas a gente Não sabe Na realidade A gente precisa Olhar Uma referência Que é para a gente Ter uma noção Exata do que A gente está fazendo E assim Fica mais ou menos O resultado Rapaziada Que eu fiz aqui Só uns pedacinhos Para você ver Como é que é o esquema Aí na sua casa Você vai fazer Mais tranquilo Você vai fazer Mais detalhado Você vai dar Mais profundidade Nisso daqui Eu deixei largadão Porque eu só queria Explicar para vocês O passo a passo Beleza? Para o vídeo Não ficar muito longo E aí aqui no final A gente veio Com aquele velho Esqueminha Para quem já acompanha Aqui o canal Já está ligado Você terminou Aqui Deixou bonitão Deixou arrumado O desenho Você vem aqui Com a camada De sobreposição Em cima Você vem aqui Dando um grauzinho A mais Coloca um tonzinho Aqui Dependendo do tom Que você escolheu Para o cabelo No caso aqui Como o meu é castanho Eu vou colocar Um tom aqui Amarelado Laranja Que é para dar Um grau a mais E deixar a cor Mais saltada Mais interessante Vou colocar Um pouquinho De azul Que é para também Quebrar um pouquinho Em algumas partes E fica um negócio Mais interessante E aí Dou a mesclada E venho aqui Também nos filtros Caso você não tenha Gostado ainda Das cores Quero melhorar Ainda mais Venho aqui nos filtros Mexe aqui Na curva de tons Olha só Vou dar uma mexida Aqui para ver Como é que fica Olha só Gostei disso daqui Você pode vir aqui Também em saturação Luminosidade Vim mexer aqui Vou saturar Um pouquinho a mais Você pode vir aqui Também em Balanço de cores Olha só Você dá uma mexida Aqui Enfim Você tem várias maneiras Ainda de Melhorar As cores E deixar um negócio Mais interessante Então é isso rapaziada Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal Deixe aí o seu like E é isso Até o próximo vídeo Quem sabe Bem E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto